O Amaury publicou uma carta, ele não citou nominalmente a Karina, mas ele falou que não viu o Henrico, o filho do casal, há quatro meses. Ele falou que só viu o filho um pouquinho antes dos dois anunciarem o término do casamento. A última vez foi dia 17 de abril. E o que acontece? Ele falou na carta sobre o relacionamento dele com a Karina, como eles se conheceram. Falou várias e várias vezes como ele é uma mãe maravilhosa, que sempre cuidou muito bem do Henrico, contou que os dois se conheceram em Miami, pouco depois da Karina ter feito a fertilização in vitro. E aí ele veio com ela para o Brasil, disse que num determinado momento da vida estava na praia com os amigos, jogando vôlei, e depois ele estava acordando de madrugada e esquentando uma madeira. A Karina, ele relembrou que em 2019, a Karina presenteou ele com uma entrada na paternidade socioafetiva. Mas ele falou que depois dessas indas e vindas do casal, ela pediu para que ele assinasse um documento de desistência do processo, que ele ficou muito surpreso e tudo mais. É uma carta bem grande, gente, ele falou. Mas em momento nenhum ele fala mal da Karina. Ele sempre fica ali reforçando o quanto ela é uma mãe maravilhosa, mas que sente muita falta do filho e quer sim ter contato com o Henrico. Mais um episódio, mais um capítulo dessa história. Eu não sei se por ele ter assinado o papel da existência do processo, ele tem direito, por exemplo, a visitas supervisionadas, como a gente sabe que acontece em processos de guarda. Então, muito provavelmente, por isso que ele não tem direito, direito no caso, né, gente, direito legal de... Posso estar falando besteira, tá? De ver o Henrico, acredito que seja isso. É isso, é isso. Quando você assina um documento desse, você abre mão. E aí, basicamente, não existe mais vínculo. O vínculo que existe, e é o que ele está tentando destacar, é o afetivo. Exatamente. É ele querer fazer o papel de pai, mesmo não sendo mais legalmente pai, e mesmo ele não sendo biologicamente pai. Porque a gente sabe que o Henrico foi concebido pela Karina nessa fertilização que propriamente foi dito pela Iaz aí, né? E aí é um processo muito diferente. Inclusive, ela fez fora. Esse assunto voltou à tona agora, depois dos comentários dela sobre a Ju eBank, enfim. Como eu falei pra vocês, é uma situação delicada, porque envolve você pegar duas pessoas que criaram uma relação, no caso o Henrico e o La Mauri, e cortar essa relação e não ter documento que possa te fazer reverter essa situação. Ou seja, ela já estava se preparando antes, né? Mais ou menos, tá? Porque a gente já viu casos de pessoas que foram reconhecidas como filhos sócio-afetivos. No caso da justiça? Isso. Da justiça entrar no meio e reconhecer. A gente falou, inclusive, sobre isso em algum momento. Então, porque, gente, a criança foi criada por quatro anos. Sim, é muito tempo. Então, assim, não é um vínculo que possa ser rompido, claro, legalmente não existe, mas, digo, emocionalmente, entre pai e filho, entre filho e pai. A criança deve sentir falta dele, ele deve sentir falta da criança, considerando que tudo tenha ocorrido bem, e não tenhamos fatos ocorridos entre quatro paredes que desabonem essa relação, né? Porque a gente não sabe o que se passa em família, se tem alguma treta, se não tem treta e etc. Mas, nesse caso, pode-se pedir, se eu não me engano, porque a gente falou disso recentemente, não lembro por quem... Ah! Não foi a gente que falou. Foi o Fantástico que falou com o caso lá do menino da loja Aspernambucana, que era filho de uma suposta namorada, e ele foi reconhecido filho sócio-afetivo da mulher que está em coma, mesmo não tendo ligação com a sanguínea. A da Anitta. Como ela ajudava ele financeiramente, como ajudava a criar... Não, mas no caso, o Fefito, ele assinou um papel abrindo mão desse reconhecimento, entendeu? A Karina chegou a convidá-lo, né, a presenteá-lo com isso, e depois ele pediu pra que ele desistisse do processo. É isso que a gente está falando, entendeu? Tem isso, tem isso. É que eu acho que as pessoas têm o direito de mudar de ideia, gente. Então eu acho que ele pode voltar atrás e dizer não, me arrependi, eu quero. A não ser que ele esteja fazendo isso pra infernizar a Karina também, porque tem The Boyd também que inferniza os outros por bobagem, mas eu não acho que é o caso. Sei lá, eu de verdade fico pensando na criança, quatro anos convivendo com o cara, assim, tipo... É quem perde, né, essa história é quem perde. É, na verdade, acho que na história todo mundo perde. A Karina tem um prejuízo de imagem e perde a paz. A Mauri tem um prejuízo de imagem e perde a paz e ganha saudades. E a criança, gente, tem um prejuízo emocional de não estar mais com o pai, que ela conheceu.